Alimentos descartados em feiras e mercados, mas ainda em condições de consumo, serão recolhidos e reaproveitados. Os produtos serão doados pelos feirantes a instituições filantrópicas que farão a distribuição para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa é uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Manaus com o Programa de Combate ao Desperdício e à Perda de Alimentos. Cerca de 90 toneladas de alimentos vão para o lixo todos os meses aqui na capital do Amazonas. Siga bem informado, continue nos acompanhando em nosso canal no YouTube e inscreva-se ao Portal Real Time 1.